O design não é só uma profissão, ele é um jeito novo de pensar, ele é um jeito novo de entender as coisas e criar soluções para isso. O curso é muito amplo, então como design bacharel tu pode caminhar entre vários cursos, como gráfico, como a moda, como interiores, como industrial, como jogos, então tu tem a oportunidade durante o curso de ir cursando, experimentando várias áreas e ver qual tu tem mais afinidade. Para todas as áreas a gente tem uma estrutura legal, desde a parte do gráfico, desde a parte do industrial, que tem o Lamo com várias ferramentas, uma oficina legal para trabalhar, a parte de computação, tem computadores, laboratórios para poder trabalhar também, para quem optar para a parte de moda, tem laboratórios de costura, de calçados, de vestuário, tem a parte de joias, então acho bem amplo. Eu sempre gostei dessas peças artísticas que causam impacto nas pessoas, acho que a partir do momento que elas causam impacto, seja bom ou ruim, tem uma coisa de interessante no trabalho, sabe? E sempre gostei dessa parte, desse contraste entre o que é descartado pela pecuária, o que é usado como lixo. Atualmente eu trabalho com customização de superfície e faço as aplicações em ossos e crânios. Sempre sonhei com o design autoral, sempre quis ser um trabalhador independente e autônomo, então eu digo, quando eu trabalho em casa, na minha casa, nos ambientes que eu gosto, não tem lugar melhor para eu poder me conhecer melhor e valorizar o meu próprio trabalho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti